Jornalista esportivo lança a biografia do maior goleiro da história do Corinthians, o Cássio. Pelo menos é isto que diz o título do livro. Muitos torcedores concordam, mas será que o goleiro também acha isso? Vamos conferir na reportagem de Elaine Trevisan. Casa cheia no Museu do Futebol para o lançamento da primeira biografia do jornalista Celso Unzelte. Cássio, a trajetória do maior goleiro da história do Corinthians. Mas será que o personagem principal concorda com essa afirmação? Essa é uma afirmação do Celso. Eu acho o Ronaldo o grande goleiro da história do Corinthians. Por ele ter sido o goleiro que veio da base e ter conquistado, ele sabe como é difícil um goleiro vir da base e conseguir conquistar a história que ele fez. E para mim ele é uma referência, eu já falei algumas vezes, eu considero ele, mas não vai ser por isso que eu não vou querer bater o recorde de número de jogos dele. E nem quando eu bater, espero que eu possa bater, o meu respeito por ele vai ser sempre o mesmo, porque ele tem uma história maravilhosa. Celso Unzelte é jornalista esportivo e já escreveu alguns livros, mas esta é sua primeira biografia da carreira. Foi um grande prazer, porque eu conheci uma pessoa que já me passava essa imagem, não por acaso o Cássio é um ídolo de crianças e idosos. São pessoas que não se enganam, tanto com a índole das pessoas de quem elas gostam. E é quase um conto de fadas, a história do Cássio é quase um conto de fadas. Autor e personagem principal do livro atenderam convidados especiais como jogadores do elenco do Corinthians e o técnico Tiago Nunes. Além, é claro, de fãs do jornalista e do goleiro do Corinthians, que nesta temporada leva a braçadeira de capitão. A situação de ser o capitão ou não, todo mundo sabe o quanto eu quero ajudar o Corinthians, quero ajudar as pessoas lá dentro, quando o nosso Corinthians continuar sendo vencedor, então, mas lógico, é um privilégio ser o capitão do Corinthians, espero que a gente possa dar continuidade em grandes anos, em grandes conquistas, mas a gente tem que pensar lá na frente, a gente tem que pensar jogo a jogo, pensar aqui, fazer o melhor e se dedicar ao máximo no presente, que a gente colhe os frutos lá no futuro. O livro está à venda na internet e também em lojas físicas. Helene Trevisan, para a Rede Vida de Televisão.